Vem cá, vem cá, vem cá Eu sou rica de baralho O cara é uma... O cara aí, porra! Pega, Toggy! Pega, ladrão! Pega, ladrão, porra! Pega, ladrão, Toggy! Pega, porra! Tem, 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 tem! Posso, posso, posso! Agora eu saio pra rua Ai, tomei, tomei, tomei Derrubei, derrubei, derrubei! Não, o barata derrubou! Levanta, levanta ele! Rápido, rápido, Toggy! Tem, 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 tem! Não, eu derrubei, eu caí também! 150! Derrubei, derrubei, derrubei! Ah, baraca! Puxei! Time 4! Vitor, Vitor, vem cá! Tô dizendo, cheque aí! Tira ali, atira ali! 62% tá preferindo! Hummm! Que balinha, meu nenê! Valeu, Toggy! Dois! Para com o nenê! Onde foi? Sob, sob! Tem! Uiii! Ai, segura, amor! Rápido, dois! Toggy! Aonde, pô? Toggy! Aonde, pô? Toggy! 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 aqui o meu o o o 285 tomou e a nossa que balinha o primeiro o 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